A família e os amigos do vigilante Romário se reuniram na porta da casa onde o crime aconteceu para pedir justiça. Justiça! 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 A família está indignada porque até hoje o sargento da PM, Eusinval José Adelardo, não foi preso. Ele não só matou o meu irmão Romário, ele matou uma família inteira. Nós estamos mortos, vivos, porque a gente vê a minha mãe nessa situação, minha mãe está numa tristeza, ela passa, quer passar a força para a gente, mas eu vejo a tristeza nos olhos da minha mãe, porque nem a lei da vida é um filho enterrar os pais e não os pais enterrar o filho. Isso para minha mãe está sendo terrível, porque minha mãe já perdeu o seu pai, perdeu o meu pai, que é o seu esposo, mas ela não estava preparada para perder o seu filho. Nosso luto é eterno, a dor, a saudade, o sentimento de tristeza, de revolta, porque a gente tem que conviver com o assassino passando aqui na porta da casa do Romário, de carro. Ele passa aqui, a gente vê ele, duas ruas acima aqui tem familiar dele, da esposa dele, a gente passa lá, ele está lá no portão. O crime que tirou a vida do vigilante Romário Félix de Jesus Santos completou três meses essa semana. O caso está aqui na Delegacia de Homicídios de Aparecida de Goiânia. O inquérito já foi concluído e o policial foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil. Se condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. Romário foi morto no dia 23 de julho, depois de chamar a atenção do policial, que estava urinando no muro em frente à casa dele. Por não gostar da atitude do vigilante, o militar disparou três vezes na direção de Romário. Uma das balas atingiu o tórax e o coração do vigilante. Dessas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o policial caminhando com a arma na mão logo depois do crime. Romário foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. O relatório do delegado é muito claro e ele esclarece todos os pontos, principalmente ele vai na contramão do que o senhor Adelardo falou, porque o senhor Adelardo afirma que atirou para o chão. E no relatório mostra com croquis, mostra com fundamentos, com documentos, que não. Que o senhor Adelardo, ele atirou para matar. Ele atirou e a bala percorreu uma trajetória linear descendente. Ou seja, a bala não bateu no chão, rechicoteando para atingir o Romário. Não, a bala foi reto e no sentido descendo. Por quê? Porque o senhor Adelardo estava num local mais alto do que o Romário. Então o senhor Adelardo atirou para matar. Romário deixou a esposa e dois filhos. Uma menina de 13 anos e um menino de 5 anos. A família dele sempre dependeu, dois serviços. Trabalhava durante o dia como piscineira e à noite como vigilante. A Franciele tem anemia falciforme, ela tem uma doença crônica. E ela passa mal praticamente todos os dias. Ela sente dores fortes nas pernas, no corpo todo. Morfina já nem faz mais efeito para ela. Então ela passa mal aqui, o acompanhamento dela no hospital das clínicas. E como aconteceu essa situação com o Romário, o auxílio que empresta somos nós, familiares. Que pega ela aqui, passando mal e leva para o hospital. Ela já está naquela situação de estar passando mal, mas não quer ficar internada para não deixar as crianças dela aqui nesse sofrimento. Já está sem o pai? Procurada, a Polícia Militar disse que o PM foi afastado das funções operacionais desde o dia do crime e responde a processo judicial. A família questiona a decisão. Toda a nossa família a gente está aqui cobrando porque, assim, está parado. A gente não vê uma movimentação com relação à investigação mais, não vê uma movimentação com relação à corrigedoria por uma punição exemplar. E a nossa sensação é de injustiça. A nossa sensação é que está parado, que está esquecido, que as autoridades não tomam atitude com relação ao que aconteceu. E a gente pede por justiça, clama por justiça. O que se passa para a gente é como se eles estivessem jogando para debaixo do tapete, porque ele é um policial. Aí fica nessa questão, a gente fica sem entender. Por quê? Sendo que tem as provas, a gente sabe, todo mundo tem as câmeras, as testemunhas, e nada é feito. Por quê? Será que é porque ele é policial, ele tem o direito de tirar a vida do meu irmão e ficar por isso mesmo? Porque se fosse ao contrário, o meu irmão estava preso ou até morto. Porque a polícia poderia ter matado ele no mesmo momento, se fosse o meu irmão que tivesse atirado contra o policial. Mas como foi ao contrário, aí como que fica?